Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração de frações. Quanto é 3 meios menos 1 sexto? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Fazer essa conta, você vai ver, é muito fácil. Existem várias técnicas que a gente pode utilizar. A primeira que eu vou mostrar aqui é o que eu gosto de chamar de técnica rápida. Você vai ver como é fácil. Você viu que eu comecei colocando um traço grande de fração assim, né? Agora a gente vai realizar algumas multiplicações. É mesmo, multiplicações. Veja só, a gente vai começar multiplicando aqui os denominadores. Quanto é 2 vezes 6? Ah, professor, é muito fácil. Eu sei da tabuada que 2 vezes 6 é 12. Então é isso que eu vou escrever bem aqui. Não é fácil? Se você está achando fácil, deixe aquele like. Agora eu vou realizar essa multiplicação aqui. Quanto é 3 vezes 6? Quanto é 3 vezes 6? É 18. Se você sabe a tabuada, você não vai ter problema para fazer isso aqui. 3 vezes 6 é 18. Agora a gente está fazendo uma subtração de frações. Eu vou colocar o menos bem aqui e em seguida eu vou multiplicar aqui 2 vezes 1. Quanto é 2 vezes 1? Quanto é o dobro de 1? 2 vezes 1 é 2. Eu escrevo bem aqui. Prontinho. Essa parte acabou. Agora fica cada vez mais fácil. Já estamos quase concluindo. Não é rápido? É por isso que eu chamo isso aqui de técnica rápida. Eu espero que você esteja gostando. Se você está gostando, você também pode compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Veja que eu repeti o denominador que era 12 aqui. E aqui em cima eu tenho 18 menos 2 que é 16. Então esta é a nossa resposta, 16 dozeavos. A gente pode dizer que 3 meios menos 1 sexto é igual a 16 dozeavos. Agora, aqui neste canal a gente gosta de simplificar o resultado sempre que for possível. E nesse caso, professor, dá para simplificar? Com certeza dá para simplificar. Basta dividir em cima e embaixo o numerador e o denominador por um mesmo número. Por exemplo, você pode ver que 16 e 12 são ambos divisíveis por 2. Você pode dividir por 2 em cima e também embaixo. Veja só. Quanto é a metade de 12? É 6. Aqui está. Quanto é a metade de 16? É 8. Aqui está. Então, eu estou dizendo para você que essa fração é equivalente a essa outra. Professor, mas eu percebi que dá para a gente continuar simplificando, né? É verdade. Tanto o 8 como o 6, ambos são divisíveis por 2. Então, vamos continuar simplificando. Quanto é 8 dividido por 2? Quanto é a metade de 8? Bom, é isso que eu vou escrever aqui em cima do traço de fração. 8 dividido por 2 é 4, a metade de 8 é 4 e a metade de 6 é 3. E acabou. Essa fração não pode mais ser simplificada. Ela é o que a gente chama de uma fração irredutível. Ela é o nosso resultado. É claro que se a gente parasse bem aqui, o resultado já estaria correto perfeitamente. Agora, eu gosto de simplificar para trabalhar com frações envolvendo números menores. Eu acho mais fácil trabalhar com 4 terços do que trabalhar com 16 dozeavos. É por isso que eu simplifico. Em alguns problemas, se você tiver que marcar um item, aí é muito importante você saber simplificar. Porque o item correto pode estar na forma simplificada. Aí, se você não simplificar, você vai ter trabalho, você vai ter dificuldade para identificar o item correto. Então, é bom saber simplificar. E a gente pode dizer que 3 meios menos 1 sexto é igual a 4 terços. A gente resolveu isso aqui rapidão, de uma maneira muito fácil, não é verdade? Agora, alguns professores preferem explicar isso aqui utilizando o MMC. Vamos fazer assim também com o cálculo do MMC. Bom, para fazer com o cálculo do MMC, você vai primeiro determinar o menor múltiplo comum aos denominadores que a gente tem. No caso, a gente está trabalhando com os denominadores 2 e 6. A gente escreve eles assim, coloca uma vírgula só para separar. Aí, a gente coloca um traço vertical assim do lado. E a gente pode utilizar essa sequência aqui, esse algoritmo, para calcular o MMC. Funciona assim, a gente testa a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Aí, você pensa, algum desses é divisível por 2? Eles são, né? Então, já escrevo 2 bem aqui. 2 dividido por 2 é igual a 1, aqui está. 6 dividido por 2 é igual a 3, aqui está. Aí, eu olho para os números 1 e 3. Nenhum deles é divisível por 2, mas o 3, ele mesmo, é um número primo. Então, eu vou colocá-lo bem aqui. 1 não é divisível por 3, eu repito. 3 dividido por 3 é igual a 1, eu escrevo bem aqui. Essa parte acabou, porque no pé de cada uma das colunas da esquerda, eu tenho o número 1. Pronto. Agora, para determinar o MMC, basta multiplicar os números que apareceram na coluna da direita, esses números primos aí. Quanto é 2 vezes 3? 2 vezes 3 é igual a 6. Beleza! Veja que nós obtivemos 6 aqui e já tínhamos 6 bem aqui. Isso não é por acaso. Sempre que você for calcular o MMC de dois números e um deles for múltiplo do outro, o maior for múltiplo do menor, o MMC deles vai ser aquele maior, tá? Eu fiz aqui o passo a passo para poder explicar os detalhes desse algoritmo. Bom, vamos lá? Vamos fazer a conta. 3 meios menos 1 sexto. Dessa vez, utilizando o MMC. Como é que fica, professor? É muito fácil também. A gente vai substituir essas duas frações por duas novas frações com denominadores iguais. E esse denominador igual vai ser justamente o MMC, que a gente calculou bem aqui. No caso, o MMC de 2 e 6 é o próprio número 6. Aqui está. Aí você pensa assim. O 2 se transformou em 6. É como se ele tivesse sido multiplicado por 3. Então, eu venho aqui em cima e multiplico por 3 também. Quanto é 3 vezes 3? 3 vezes 3 é igual a 9. Aqui está. Então, 3 meios é uma fração equivalente a 9 sextos. Essas duas frações representam a mesma quantidade. E com a outra fração? Eu tinha 6, continuei com 6. É como se aqui embaixo eu tivesse multiplicado por 1, né? Todo número vezes 1 é ele mesmo. Aqui em cima, multiplicando por 1, bom, 1 vezes 1 é igual a 1. E é evidente que 1 sexto é equivalente a 1 sexto. Agora que a gente tem essas duas frações, que são equivalentes às antigas, porém, com denominadores iguais, fica muito fácil. Basta repetir o denominador, que no caso é 6, e fazer a continha com os numeradores. 9 menos 1 é 8. Então, o resultado de 3 meios menos 1 sexto é 8 sextos. É claro, como a gente viu, esse resultado pode ser simplificado. Vamos fazer a simplificação dividindo em cima e embaixo por 2. Tanto o 8 como o 6 são divisíveis por 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. 6 dividido por 2 é igual a 3. E a fração 4 terços é irredutível. Ela não pode ser simplificada. Ela é o nosso resultado na forma mais simples. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você aprendeu mesmo e quer continuar praticando, que tal você tentar resolver o seguinte? Quanto que é 3 quartos menos 1 oitavo? Você pode utilizar a primeira técnica sem MMC. Você pode utilizar a segunda técnica com MMC. Veja que 8 é um múltiplo de 4. Sendo assim, o MMC entre 4 e 8 vai ser quanto, hein? Você pode deixar um comentário dizendo, ok? Então, você pode utilizar a primeira técnica sem MMC ou a segunda técnica com MMC. De todo jeito, o resultado final na forma de fração irredutível tem que ser o mesmo. Então, se você conseguir encontrar um resultado final, deixe aí no seu comentário. A gente vai ficar muito feliz de ver. Se você quiser me ajudar a ajudar mais pessoas, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!